Eliminado das Copas e com apenas o Brasileirão pela frente, é hora de virar a página. Se o Grêmio adotar uma visão positiva, a comissão técnica terá tempo para recuperar os jogadores lesionados e se preparar adequadamente para os próximos jogos. Esse tempo é especialmente valorizado pelo técnico Renato, que busca ajustar a dupla Monsalve e Cristaldo. Mas antes da notícia, eu quero te convidar a se juntar ao nosso time de mais de 28 mil inscritos. É só curtir e se inscrever para ficar por dentro de tudo o que acontece no Maior do Sul. Tamo junto! A última vez que a comissão técnica do Tricolor teve um período prolongado para treinos entre dois jogos foi em março, durante os jogos da semifinal do Gauchão. Renato optou por um intervalo entre 16 e 26 de março para preparar a equipe. Vale ressaltar que o mês de maio foi atípico devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Forçando o clube a interromper os treinos. Quando as atividades foram retomadas, a equipe treinou por 15 dias no CT Joaquim Grava, do Corinthians. Agora, a comissão técnica do Grêmio tem a responsabilidade de fazer a equipe evoluir no Brasileirão. A boa performance no retorno permitiu ao time abrir uma vantagem de cinco pontos sobre a zona de rebaixamento. O foco está especialmente no setor ofensivo, com um ajuste entre Monsalve e Cristaldo. O colombiano foi escalado ao lado do argentino pela primeira vez contra o Criciúma, apesar das preocupações iniciais de Renato sobre o possível desequilíbrio da equipe com ambos em campo. Com a atenção totalmente voltada para o Brasileirão, Renato terá o tempo que tanto desejava para treinar e recuperar fisicamente os atletas. No último fim de semana, Kahneman, Diego Costa e Pavão não viajaram para a Criciúma devido a problemas físicos, mas os dois primeiros devem retornar no próximo jogo contra o Atlético Mineiro. O discurso continua cauteloso. O desempenho abaixo do esperado no primeiro turno prejudicou o restante da temporada e Renato considera a meta inicial atingir 45 pontos para garantir a permanência na Série A. No entanto, se o Grêmio continuar evoluindo até o final do ano, pode até mesmo brigar por uma vaga na parte superior da tabela. Após a vitória sobre o Criciúma, Renato expressou o desejo de beliscar uma vaguinha na Comebol Libertadores. Na manhã desta terça, os jogadores se reapresentaram no Cetelo Escarvalho para iniciar a preparação para o duelo com o Atlético Mineiro. Renato busca recuperar os atletas desgastados e encontrar o melhor modelo tático para o jogo do fim de semana.